Sua mãe não sente muito saudade, não? Sente, sente muita saudade. Mas é isso, cara, é a vida. Eu só tenho que agradecer a Deus e... Vou responder, vou te fazer umas perguntas aqui da galera do Instagram. Clebinho e Iago perguntam, como um novo artista, qual foi a sua maior dificuldade na música? Ou você acha que não tem? Não, muita dificuldade. Emerson, a música é um meio de trabalho bastante complicado, né? Ela é mais complicada do que todos os outros trabalhos, porque... Tu começa fazendo uma coisa que não existe, pô. Uma coisa que não existe em nenhum lugar. Isso aqui existe, pô. Tu pode tocar. É, exatamente. Isso aqui tu pode tocar, beber. Isso aqui existe. Mas às vezes a música não existe. Tu tá trabalhando com uma coisa que nem existe, pô. A letra, você sabe como é que a galera vai botar isso na mente, né? Vem ali as ideias dentro da cabeça. Tu tem que pegar aquilo e transformar em realidade, né? Em real. Então a dificuldade já começa daí. E as outras dificuldades que tu tem mesmo, cara. Muita não, muita porta fechada. As pessoas, muita gente não acredita no teu trabalho no começo, ri de ti. Não te dão oportunidade. Acho que é o grande sofrimento dos artistas, assim, quando tá começando é isso, cara. Teve uma menina que perguntou aqui, ó. Ariane Costa. Romeu, você e a Tati não estão se seguindo no Instagram? Vocês estavam brigados? Não, não. A gente tá se seguindo. A gente não tava brigado. A galera, a galera percebe tudo, né? Não, mas a gente não tava brigado, não. Não sei, acho que alguma coisa. Porque meu Instagram, sou eu, mas a equipe, né? Que é o pessoal que cuida. Mas não, mas a gente tá se seguindo, sim. É, engraçado. A Tati vai estar até aqui. A gente vai se encontrar aqui em São Paulo. Ela vai estar fazendo show aqui também. Aí a mesma Ariane perguntou. Acho que essa menina até é tua fã. Ela já perguntou. Tem quanto tempo que você conhece a Tati Pink? Tem... Deixa eu ver aqui. Tem uns 5 a 6 anos, Hermes, que eu conheço ela. Massa, velho, massa. Teve uma outra perguntas aqui, mas... Deixar quieto. Eu não sei se você quer falar. A gente tava conversando internamente. Foi um caso, assim, que chocou a internet um tempo atrás. Foi sobre o DJ Eves, velho. Sim, sim, sim. Mas qual o seu ponto de vista, velho, com tudo aquilo que aconteceu, velho? É, Hermes, eu acho assim, cara. A gente, como eu falei, a gente é ser humano, né, cara? Não tem explicação, né? Não tem explicação porque tu agredir alguém, uma pessoa. Mas, cara... Eu vou citar uma passagem da Bíblia aqui. Pode sim, velho. Sinta-se à vontade, você é doido. Jesus veio na Terra, né? E... Ele... Tinha uma... As pessoas queriam matar uma prostituta, né? Apedrejar, matar uma prostituta. Porque ela tinha cometido algo... Um erro muito grave. Naquele momento de sociedade ali que o mundo vivia naquele período. E a lei naquela época era ser apedrejada. Né? E... Jesus disse pra eles, né? Que atirar é a primeira pedra que ele nunca pecou. Então, só dessa frase... Eu entendo que a gente... Cara, a gente é ser humano, cara. O ser humano é... Explode, tem momentos... Tem momentos que a gente tá feliz. Nada justifica. Nada justifica. Mas a gente é ser humano, cara. O ser humano, ele tá apto a errar, a acertar. Sabe? E... Como músico, como produtor, eu sou muito fã do Ives, cara. É um cara foda, foda demais. É que um dia eu também, se tiver a oportunidade, quero muito, muito conhecer ele. Cara, dá hora isso, véi. É porque lá pro lado do seu estado, lá a galera também admirava muito ele como maciça, né? Sim, sim, sim. Ele chegou a fazer show antes de acontecer tudo isso. Uma semana antes, fechou lá. Isso é doido, véi. Mas é interessante isso, véi. E assim, véi, você pensa em fazer alguma turnê internacionalmente, alguma coisa assim? Tem, já tem uma turnê pra gente fazer em Portugal. Já estamos organizando, já. Brevemente vai estar em Portugal, se Deus quiser. Nossa, véi. E aí, as meninas sempre perguntam nas caixas de perguntas. E Romeu, tá solteiro? Tá casado? Solteiro, solteiro. Olha aí, ó. As meninas que perguntam. Romeu é solteiro, rapaz. Nossa, véi. Você é doido. Mas, no mais, é isso, véi. Você quer implementar alguma coisa aí na entrevista? Só agradecer você pelo espaço, né? Dar abração pra todo o Nordeste, que eu acompanho seu canal. Sei que a galera do Nordeste ama seu canal. A galera acompanha muito. E agradecer você ao espaço de estar tendo essa janela pra falar com eles, né? Dar abração pra todo o Nordeste, que eu amo pra caramba, que eu amo muito. Todo o meu Norte, Estado do Pará, todo o Norte em si. São Paulo, que a gente tá aqui essa semana pra fazer essa turnê aqui em São Paulo, né? São vários shows que a gente tem marcado aqui. A galera de São Paulo agradeceu você. Agradeceu todo o Brasil. E agradecer a Deus, né? Por estar vivo, né? Por estar aqui, por estar aqui em São Paulo. Por estar realizando grande parte dos meus sonhos. Porque eu sempre costumo dizer que os sonhos nunca acabam. Tu realiza um sonho depois que é outra coisa maior. Então, tu sempre tá sonhando, sempre tá sonhando. Mas até aqui, consegui realizar alguns sonhos que eu tinha. Só agradecer ao Senhor Jesus e a todo o Brasilzão, hein? É doido, velho. É muito massa isso. Mas, na verdade, eu meio que sou grato, meio de verdade. Se aceitar a falar aí pro nosso canal, cê é doido. Pra mim é demais, velho. Cê é doido. Eu tenho um agradecimento de coração. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Vamos dar mais uma vez um abração pra galera. É isso aí, rapaziada. Vamos pra cima. Um bate-papo aí que eu fiz com o Romeu. E se vocês assistirem a entrevista até aqui, não se esqueça de se inscrever aí. Deixar o like e ativar o sininho, que é muito importante. Tamo junto. Chama, fi.